Oi, meu nome é Renata, essa é a Maitê, eu sou o Paulo, eu sou a Raíssa, a gente é com esse vídeo mostrar o que a nossa família tem feito para ajudar o planeta a se recuperar, espero que gostem. Nós queremos mostrar para as pessoas que existe como viver de maneira diferente, se alimentar de maneira diferente e que essa opção traz benefícios primeiro para si e depois para todo o planeta, uma mudança positiva e que hoje se faz necessária para a regeneração do planeta depois de tudo que a gente fez com ele ao longo desses anos. Eu gosto muito desse conceito de seja você a mudança que você quer para o mundo, explica muito bem um termo que eu costumo usar que é o termo de autorresponsabilidade, onde você se torna responsável por tudo aquilo que você gera de consequência, seja ele o lixo que você gera na sua casa, o produto que você usa para limpar a sua casa, os sentimentos que você coloca nas coisas e nas ações. A questão da condição climática do planeta, de aquecimento global, a gente tende normalmente a achar que isso cabe aos governos. Eu não sou do parte do governo, eu não sou uma grande empresa, mas nós sabemos que temos responsabilidade e queremos fazer alguma coisa para melhorar. Uma alimentação melhor, que é algo que aparentemente não tem influência direta, a gente sabe que enquanto muitas pessoas pensam não vou reduzir a quantidade de água diminuindo o tempo do banho e não percebe que com um bife ela está consumindo muito mais água do que tomando menos ou mais banhos. Todos querem ser pessoas melhores, viver de maneira melhor, ter mais saúde. E se você pode ter mais saúde, viver melhor, ajudando o planeta a reverter esse processo de degradação, é maravilhoso. Então, a nossa transformação, que foi uma transformação da família, começou no momento que a gente começou a planejar engravidar. Eu sempre fui uma pessoa de atividade física, muito mais da academia, e eu queria manter essa prática de atividade física no período gestacional. Eu já tinha, durante a minha vida toda, problemas de prisão de ventre, mas durante a gestação ficou muito mais acentuado. E aí eu tive uma crise bem forte de prisão de ventre, e aí a minha estrutura de yoga me aconselhou a mudar a minha alimentação. E aí eu comecei a tirar um monte de coisa, e aí inseri um monte de coisa, e comecei a ver essa mudança acontecendo em mim, assim, de uma forma muito nítida. Nas emoções, no corpo físico, na mente. E aí foi um processo que a gente nunca se deu conta, assim, exatamente desse processo. Quando a gente viu, a família inteira já tinha comprado essa ideia de uma nova alimentação, e a nossa vida toda já tinha se mudado sem a gente se dar conta disso. Então acho que você começa a ter uma consciência de que todos os seres que habitam são individuais, e você passa a conseguir respeitar de uma forma muito mais amorosa todos esses seres diferentes que habitam o mesmo planeta. Em muitos momentos também você tem que, de uma certa forma, remar contra a maré. Porque você tem, assim, eu tento passar pra ela coisas que hoje eu acredito, mas que elas vão contra a toda uma maioria que está ao redor dela. Conhecendo verdadeiramente o que é, o que traz felicidade, o que não traz, a gente conseguiu se afastar um pouco desse materialismo, desse consumismo tão grande. Gerar menos necessidade é mais fácil do que atender necessidades. O veganismo, o vegetarianismo, pra quem não conhece, não vive, parece que complica, mas ele descomplica. Quando você só tira, você não coloca nada. Conseguimos, sim, perceber que, receber essa felicidade em pequenas coisas. O rico quer mais dinheiro, o poderoso quer mais poder. A única maneira de interromper é buscar o que realmente traz felicidade infinita. É viver de maneira verdadeira e viver dentro do que nós chamamos de Dharma, que é viver dentro do seu caminho na vida. O que quer que seja, cada um tem o seu caminho. E a mensagem que a gente quer passar pra vocês é que cada escolha que a gente faz nos nossos atos traz uma influência na nossa vida pessoal e no todo do planeta. Então pesquisem, busquem informação, olhem pra você e percebam que a mudança do planeta começa dentro de você. O que quer que seja, cada um tem o seu caminho.